Que noite linda, meu bem! Noite maravilhosa, um clima agradável, a temperatura tá gostosa e aqui no Clube do Carneiro, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo uma confraternização, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vai por lá, dá o giro, dá o giro, dá o giro! Uma confraternização daqueles seres iluminados, que dá aquela colorida, aquela realçada legal, daquele cantinho todo especial da sua vida, que é a sua casa ou a sua empresa, é uma confraternização entre os pintores. Aqui tem um aqui, só pinto os sete, pinto os canetas, muita nada! Pegou de empreita hoje! Então, os pintores, esses dias, né? Foi o dia dos pintores, né? E hoje se reuniram aqui, uma confraternização maravilhosa. Você, Barba, é pintor? Sim, graças a Deus, sou pintor há 20 anos, conhecido como Tiché Pintor. Tiché? Tiché Pintor. É apelido de pintor? Apelido de pintor. Meu nome verdadeiro é Marcelo, mas pouca gente me conhece como Marcelo, mais por Tiché. E estamos aí, colorindo, levando alegria para todo mundo na residência aí. Nós pintamos tudo! Nós pintamos até os sete, Catatumbo, nós pintamos tudo! Sepultura? Sepultura, nós pintamos tudo! Diz uma coisa, você é pintor por vocação ou por opção? Eu sou pintor por paixão. Eu amo pintar, gosto de pintar, sou grato à minha profissão, amo o que eu faço. É legal, cara. É isso aí, eu sou apaixonado na pintura. A distância é grande, hein? Entre aquele que tem a sua profissão por vocação com relação ao que tem por opção. E esse cidadão aqui com esse manto, esse manto lindo, cara. Você também é da brocha, do pincel? Então, eu fui pintor há muito tempo, agora faz uns 18, mais ou menos uns 20 anos que eu não pinto mais. Só 20 anos que ele não pinta mais? É, mas eu faço a mesma coisa. Eu faço comunicação visual, eu faço adesivo, faço placas, faço banner, windy banner, faço personalização de veículos, fachada, eu faço tudo isso também. Virtualizou, né, velho? É, eu pintava antigamente, agora eu faço essa parte aí de comunicação visual. Que bacana. Mas é pintor do mesmo jeito. Pintor também. Pintor. Sabará. 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 Gente boa. Ah, isso. Sabará, quantos anos de pincel e brocha na mão? Tô com 22 anos que eu pinto, 22 anos. Quem me ensinou foi o Zé do Óculo, né? Comecei... Um amigo meu me chamou pra trabalhar, pintar muro, o Ronaldo. Aí jogou eu na mão do Zé do Óculo, eu fiquei uns 6 anos junto com o Zé do Óculo. Aí entre por dia eu trabalhei uns 11 anos. Aí eu queria aprender mesmo pra me sair, pra mim não voltar mais a trabalhar por dia. E graças a Deus, tem 12 anos que eu trabalho por conta. 22 pintando e 12 que eu trabalho por conta. Aqui também o Zé do Óculo me deu chance de me dar serviço quando eu comecei a trabalhar por conta, né? E, cara, é uma felicidade estar no meio dos meus amigos aqui. Tá vendo? Pessoas que me ajudaram no meu começo aí, da minha caminhada. E que nem meu amigo que falou aqui, o Tichê, aqui, eu faço a pintura por amor. Porque tem muitas pessoas que colocam o dinheiro na frente da profissão. Eu não, eu coloco a minha profissão na frente do dinheiro. Porque eu quero fazer bem feito pra depois eu receber. Porque tem pessoas que querem meus clientes aqui, tem vezes que eu nem passo pra receber. Depois de 10 dias que eu passo, porque eu amo o que eu faço. Porque sabe um cara que veio da roça, que carpia, que ralava na roça. Nós dois. E quando pegou, essa profissão pegou de um e dentro pra aprender mesmo. Aí, tipo assim, hoje eu trato a minha família com isso aí. Hoje o que eu tenho, primeiramente a Deus, é a minha profissão. E por isso que eu faço bem feito também na minha profissão. Mas através das pessoas que me ensinou a fazer o serviço bem feito no começo. Eu digo sempre que Mundo Novo, ela tem um quê a mais. Ela é diferenciada, é outro nível. Confraternização entre os pintores. Olha que legal. E se ela é anual, acontece todos os anos ou não? Ó, praticamente tinha 7 anos que não acontecia. E sempre não é batida na mesma técnica, né? Os pintores tem que se unir, tem que se unir. Aí o Tocha mais o Zé Matias pegaram, chamou o Zé Duocro e falou, Zé Duocro, vamos fazer um churrasco entre os seus funcionários e os meus? Aí parece que o Zé Duocro deu uma ideia e o Tocha falou, não, então vamos fazer pra todos os pintores. Vamos já juntar e fazer um grupo e todo mundo se reunir, dá 100, 50. Aí já começou com o arranque da casa de tinta lá. O Gibinha já deu mil, a delica tinta. Aí a casa cor já deu 500. Dentro de a fortaleza dos vereadores, o vereador deu 150. Aí os pintores de 50, 100, 20. Dizendo, toma aí. E o prefeito? E o prefeito, cara, ele tipo assim... Nem uma lata de tinta, entendeu? Ó, praticamente, é que nem eu tava comentando aqui, ele não deu. Mas a presença dele é melhor do que o dinheiro. Porque muitos prefeitos aqui talvez não viriam aqui. Entendendo? E ele tem experiência com pintura também. Cara, eu acho que o Valdumiro, queira ou não queira, acho que ele já sofreu também, Dizendo. Uma vez ele pintou um galinheiro, cara. Pra ele morar, ele e o Jandaia. Sim. O Jandaia tinha uns dois aninhos. Sim, sim. Um galinheiro que tinha no fundo de um hotel. Aí ele deu umas pintadas lá. Sim. Aliás, fala em pintada, Valdumiro. Tava o velhinho e a velhinha. Não me lembro que esse assunto, não. Tava o velhinho e a velha deitado na cama, né? Aí a velhinha falou, meu velho. Olhando pro forno. Vem que você podia dar umas pintadas no forno, né? Aí o velhinho falou, se você dá umas bucetadas no soalho, eu dou umas pintadas no forno. Ó, quer dizer da minha alegria de poder estar compartilhando o momento de confraternização da categoria. Trabalho unido, cara. Eu nunca vejo pintor falar mal do outro. Que bacana, né? Sempre eles são bacanas. Não, ele é trabalhador. Por exemplo, um vem pintar, deixa eu pintar tua casa. Eu dei pro negão mascarado. Não, o negão é ótimo. Sabe, esse respeito. Esse respeito, ele é notório. Então, quero agradecer a Deus a saúde por estar aqui com eles, compartilhando um momento mágico, uma proximidade do Natal, o coração amolece, a emoção cresce. E eu só quero agradecer a categoria por ter me convidado. Não me pediram patrocínio, se tivesse pedido, eu contribuía. Mas eu falava, mas você vai. Digo, vou. Hoje eu já me preparei pra vir pra cá, pra dar um abraço carinhoso, fraternal a cada um dele, desejar Feliz Natal pra todo mundo. Gostei que você conversasse com o Zé Duocos, que é o pai da matéria, o Zé Duocos. Zé Duocos, só de pincel, meu? 40 anos. Deve ter uns 56 anos, só de pincel. Não, pincel tem uns 56 anos, quase 50 anos. Olha, eu não vou adentrar lá no salão, porque o nosso microfone aqui, ele é muito delicado, ele é muito sensível. Vamos ver se estão fazendo um somzinho ao vivo lá, aí racha tudo aqui, vai distorcer o som. Valeu, Valdomiro. Valeu, valeu, valeu. Mas se fosse pintor, seria excelente também, porque é tudo que o Valdomiro se propôs a fazer na vida, ele fez bem feito. Isso me orgulha muito. Zé Duocos, antes de começar a nossa conversa, vou deixar você sozinho de óculos, bora lá. 40 e poucos anos de pintura? Por aí. E quantos de Mundo Novo? 50 anos. De Mundo Novo? Caracas! São pioneiraço aqui, então. Graças a Deus. Que bacana. Eu sou honrado de ser criado nos filhos, tudo aqui em Mundo Novo. E eu sou muito feliz. E primeiramente hoje, eu quero agradecer a Deus por esse momento, que é muito significante para mim e para todos os meus parceiros, pintor, que dizem que eu ensinei um pouco. Quantos desses aí já trabalhou contigo? Aqui tem... Todos? Aqui quase todos, né? Quase todos. Que legal, cara. E hoje é um dia muito especial para mim, né? Para os nossos pintores da cidade. E é uma honra de eu ter o Tocha, de fazer um convite para mim sábado, para nós fazer um trabalho bem feito, uma festinha para os pintores. Nós tínhamos combinado só eu e o funcionário dele, mas nós pensamos melhor. Vamos fazer para todos? Vamos ver se nós trabalhamos, conseguimos alguma coisa para nós fazermos para todos? Quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, vai do mesmo jeito. Muito legal isso. Olha, eu sempre fui meio ciganão. A única cidade que eu morei mais tempo, onde eu me criei, que é a Terra Roxa. Eu nunca vi uma confraternização entre pintores lá, não. De jeito que... Agora, nas demais cidades, eu falava porque eu morava dois, três anos em cada uma, um ano e meio, e outro e ir embora. Agora eu quero parar. Quero ficar aqui em Mundo Novo, mas o Valdomiro não deixa. Não deixa. Está querendo, não? Então. Como eu estava falando, é uma grande honra para nós e para mim, pessoalmente, né? Estar junto com esse cara, que para mim é um cara maravilhoso. Que se chama Valdomiro Sobrinho. Eu acompanho esse cara há muitos anos, certo? De rádio, de política. E é um cara 100%. Falar do Valdomiro é fácil. É fácil falar do nosso prefeito. É verdade. O que me encantou no Valdomiro, eu fico muito triste quando alguém adentra na política. Tem ele, 20 ou 80 anos, se candidato pela primeira vez, e vem com aquelas ideias arcaicas, podres, sabe? Colocar comidas, tem que inovar. E ele inovou a política Mundo Novence e a forma de administrar. Então isso me surpreendeu muito e fico muito feliz com isso. Zé do Óculos, um abraço, meu irmãozinho. Tudo bom para você. Um abraço que não se apreciam da pessoa em todos nós. Valeu, rapaziada. Show de bola. Um abraço a todos. É a TV Sobrinho. TV Sobrinho, onde o povo está, lá ela vai estar também. Porque ela é... Tocha! E aí, Tocha. Dá uma palavrinha aqui, Tocha. Dá uma palavrinha. Fala, Tocha. Não, não. E o Tocha, fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala. Tocha, se você não falar, ele vai te entochar, hein, velho? O Zé já falou tudo. Não, o Zé já... Então tá. Você é nosso pai. Beleza. Cadê aquele menininho? Tinha um menininho olhando tanto para mim, Tadinho. Olha ali. Gente, isso é show de bola. Parabéns a todos vocês, pintores, os profissionais, dos pincéis. Sempre que você precisar de cores vivas em sua casa, em sua empresa, fala com essa rapaziada, porque aqui eles sabem tudo e um pouco mais. Vem cá, meu anjo. Vem cá, me dá um abraço. Aê. Como é teu nome, querido? Murilo. Oi? Murilo. Murilo. Um nome bonito para um menino bonito. Mas, Murilo, você também é pintor? Não. O que você vai ser quando você crescer? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Legal, Murilo. Deus te abençoe. Pingote. Já fui pintor já, não. Já vim, já. Você já foi pintor? Já, craque. Você não pinta com o meu pinto. Também com o Saparata, também com o Saparata, também com o... Fina Pedrão. Pode ser pintor, mas não pinta com o meu pinto nunca. Mas já pintou, já veio. Valeu, pinguim. Abraço, irmão. Bora, não vai beber o juízo não, hein, velho. Show de bola. TV Sobrinho, mais conteúdo. Maravilhosamente feliz aqui na confraternização dos pintores no Clube do Carneiro Claudinho Paraná. Chega mais!